Esta audiência tem a finalidade de debater a atual situação da Escola Municipal Desembargador Rodrigues Campos, situado no Barreiro, em Belo Horizonte, por se tratar de relevante unidade escolar que conta com mais de 67 anos de existência. Nós temos uma extensa lista de convidados que são da comunidade escolar, a Superintendência Regional de Ensino Metropolitana B está conosco e vamos imediatamente iniciar a escuta de todos que estão aqui conosco. Eu quero agradecer a gentileza da paciência que todos tiveram, eram votações importantes no âmbito da comissão que precede o momento da audiência pública. Mas, sem mais delongas, o requerimento é de minha autoria. Eu tive a oportunidade de conversar com parte do coletivo da escola, representante colegiado, que viram com muita preocupação a situação em que pode estar inserida a escola estadual em função de uma fusão, com demolição do prédio. Enfim, diante dessa situação, nada melhor do que o diálogo em uma audiência pública para a gente entender o contexto, a importância da escola, como que a comissão de educação pode se somar nesta discussão. Eu vou passar, então, a palavra para o Virgílio Alfredo de Araújo, que é o diretor da Escola Estadual Desembargador Rodrigues Campos, para que ele possa nos contextualizar, trazendo as informações. Na sequência, nós vamos chamando cada convidado e convidada para que tragam as suas contribuições. Virgílio, muito obrigada pela presença. Com o senhor a palavra. Bom dia a todos, excelentíssimos deputados, deputadas. Em especial, agradecimento à deputada Beatriz Serqueira, que trouxe para a gente essa audiência pública. Agradecimento aqui também à comunidade escolar, que nos acompanha no YouTube. Agradecimento à nossa presença da nossa superintendente, Kátia Kangussu. Então, começo aqui um breve relato sobre mim. Meu nome é Virgílio Alfredo de Araújo. Estou na gestão da Escola Estadual Desembargador Rodrigues Campos, no meu segundo mandato. Esse meu segundo mandato, nós criamos uma chapa novamente, a mesma chapa, e fiquei muito satisfeito. Nós tivemos praticamente 1.100 votos, com a escola com 1.400 alunos aproximadamente. Então, agradeço aqui a confiança da nossa comunidade escolar no nosso trabalho. E estou aqui os representando agora, na defesa do nosso prédio escolar. O objetivo dessa reunião é trazer aqui a todos que existe um projeto do DR, que contempla a construção de uma escola no mesmo quarteirão. Essa escola engloba a fusão da Escola Estadual Alberto Del Pino, que há aproximadamente 10 anos foi demolida e deixou a região, e também a demolição da Escola Estadual Desembargador Rodrigues Campos para a construção de um novo prédio escolar, com 20 salas. E isso nos causou muita preocupação. Primeiro, esse projeto não foi construído com a participação da nossa comunidade escolar. Esse projeto, ele contempla apenas 20 salas, sendo que nossa escola hoje contém 15 salas, funciona nos turnos manhã, tarde e noite, são utilizadas 15 salas, e a Escola Estadual Alberto Del Pino funciona hoje com 11 salas. Então, somando, as duas escolas têm 26 salas. Então, como fazer a fusão de duas escolas com 26 salas, num prédio com 20 salas? Isso nos causa muita preocupação. Consequentemente, vai diminuir o número de alunos atendidos, e os servidores estão com muita preocupação, que estão lotados, que conseguiram trabalhar lá na escola, na região, e tem, por exemplo, pode ser que aconteça de quando fundir as duas escolas, perder o cargo, por não haver mais cargo. Porque tem servidor, por exemplo, de português, que lá na escola, de português, aí tem servidor de português da outra escola, aí vai ter cargo para todo mundo, então eles têm um temor de perder o cargo. Servidor que já está trabalhando lá no Rodrigues Campos. Então, eu pedi para... a gente teve uma conversa com a deputada, esse projeto não chegou para a gente, a gente descobriu ele, por acaso, pela internet, quando o pessoal do DR foi até a escola para fazer medições com topógrafos, né? Então, inclusive, foram até a escola com a diretora do Alberto Del Pino. Eu não sei, não vou me comprometer aqui, não vou dizer se a direção da escola Alberto Del Pino já estava trabalhando em conjunto com os projetistas do DR, mas a questão é que nós estávamos no escuro, né? E até esse momento em que o pessoal da topografia foi lá fazer algumas medições na escola que a gente descobriu da existência desse projeto. Então, imediatamente eu fiz reuniões com o colegiado, com os professores, demais servidores sobre o assunto e ninguém sabia de nada. Eu entrei também em contato com a nossa superintendente, a Kátia Canguçu, e ela também me disse que não estava sabendo de nada. Então, a comunidade me pediu para falar em nome dela, procurar, me inteirar, o que a gente poderia fazer para solucionar esse problema, para a gente ser ouvido. Então, até então, recentemente, um mês atrás, mais ou menos, o pessoal voltou à escola, pediram para adentrar, para fazer furos na quadra, no pátio, para fazer medição do solo, né? Então, fizeram furos lá, parece que é a parte lá do projeto, né? Para concluir o projeto, fazer o estudo do solo, e não chega nenhum e-mail da superintendência, por exemplo, da Secretaria de Educação, explicando o que está acontecendo para a gente, né? Pedindo autorização para deixar eles entrarem na escola. Então, a gente... A solução foi essa aqui. Então, agradeço essa oportunidade. E a comunidade também, eles estão ansiosos para poder fazer manifestações de rua, mas a gente sabe que não tem como, todo mundo está muito ansioso para receber essa vacina logo, para a vida voltar ao normal, mas a comunidade... Parece que a comunidade não estava preocupando com isso, né? Não tem como fazer uma manifestação de rua. Então, a gente só tem esse caminho por aqui para poder levar a nossa voz. Então, essa escola, ela está na região do Barreiro, há 67 anos. É uma escola referência. Nós estamos com medo, porque esse projeto, ele diz que, além da fusão das duas escolas, vai haver também a troca do nome, né? Para essa nova escola. Então, são duas escolas que vão se unir e vai ter um nome novo. Isso está no projeto do DER. Vai ter que se pensar em um nome novo. Então, a nossa maior preocupação também é essa, de perda do nosso nome histórico, né? Isso traz diversos prejuízos para a comunidade. Alunos que já estudaram lá, que já se formaram, e servidores, né? Então, como que fica a nossa história? Ah, eu estudei na escola, mas ela não existe mais. Perdeu o nome. Dá a impressão que a escola era ruim, que não tinha credibilidade. Então, a gente está muito preocupado com essa questão de perda do nome. O Rodrigues Campos, a desembargador Rodrigues Campos, para a região do Barreio inteiro, é como se fosse o Maurício Murgel, para a região ali do Nova Suíça. É uma escola muito conhecida, muito importante. Então, é uma escola que tem aproximadamente 10 anos a mais de fundação do que a escola estadual Alberto Del Pino. Então, essa também é a nossa preocupação, né? E o que o pessoal pediu para a gente comentar aqui, é que nos procurem, né? Não sei se é o DR ou a Secretaria de Educação, para nos ouvir, para construir esse projeto em conjunto com a gente. É uma escola que hoje tem aproximadamente 1.300 alunos, funciona nos turnos manhã, tarde e noite. É uma escola que é a escola polo no Barreiro, tem atendimento das inspetoras lá, dos inspetores escolares. Todo ano tem aplicação de Enem. É a escola que é zona eleitoral. Quando foi agora, domingo, eu recebi o pessoal da polícia militar, para a prova, concurso público, soldado. Eu mesmo atendi o pessoal, deixei a escola preparada, com álcool em gel, afastei as carteiras. Então, aconteceu agora, domingo, a prova da polícia militar. É uma escola muito importante para a região. É uma escola referência. Nossa nota do IDEB sempre está acima da média de Minas Gerais, pelo menos na minha gestão. Desde o início da minha gestão, estou no meu segundo mandato, é uma escola que está com a nota do IDEB acima da média de Minas Gerais. E também, nós temos um abaixo-assinado, que foi enviado nos grupos de WhatsApp das turmas. Cada turma tem um grupo de WhatsApp para atendimento. Enviamos o nosso abaixo-assinado. Eu não sei se pode, depois de disponibilizar ele aqui, eu enviei um print em PDF do abaixo-assinado. Lá mostra que a gente tem 1.300, eu não sei o total, parece que é 1.340, alguma coisa, assinaturas da comunidade, que não está de acordo com esse projeto. E a comunidade está ansiosa por isso. Para ter um resultado, os servidores também, para que nos procurem e para discutir. Porque a comunidade não está de acordo com a fusão da escola. Nós entendemos muito a luta do Alberto Delpino, que já deixou a região há aproximadamente 10 anos. A escola perdeu o vínculo na comunidade do Barreiro e hoje atende no bairro Santa Helena. Então, o vínculo que o Alberto Delpino tem hoje são com os alunos, com a comunidade do bairro Santa Helena. Então, a gente pretende, a gente quer deixar aqui, se solidarizar, que essa escola tenha uma sede própria e é onde ela é referência hoje. Ela é referência hoje no bairro Santa Helena. Não faz sentido ela abandonar essa comunidade. Se essa escola foi para lá, justamente porque lá estava com carência para atendimento. Então, ela está lá atendendo hoje no bairro Santa Helena. E a gente tem essa luta que, se realmente essa obra for acontecer, da construção da escola, realmente não tiver como e essa obra for sair, que seja uma obra somente para a nossa escola, a Escola Estadual Desembargador Rodrigues Campos, sem fusão com nenhuma outra escola. Aí, sim, estariam ampliando, porque o prédio, hoje nós temos 15 salas, a quadra poliesportiva não é coberta, também nós não temos laboratórios. Então, seria uma escola nova para a região, com 20 salas, para ampliação da Escola Estadual Desembargador Rodrigues Campos. É isso que a comunidade pediu. É isso que a comunidade pediu para me representá-los aqui, dizer que não está contente, não aceita esse projeto, que a comunidade precisa ser ouvida. E é isso. Então, gostaria de deixar aqui, então, isso que eu falei é a demanda da comunidade, não estão falando em meu nome, e gostaria de agradecer aqui a oportunidade. Virgílio, obrigada. Exatamente por isso, que esse foi o meu compromisso com todos vocês, de que nós pudéssemos trazer o debate aqui para a comissão, para essa mediação, para esse diálogo. Eu quero chamar a professora Edna Mar das Dores, que é professora de Química, e está aqui representando o colegiado da escola, para que ela também traga as suas contribuições em relação ao assunto. Conosco também está a Sônia de Jesus, que é diretora da escola Alberto Del Pino. Então, eu vou sugerir que, após a fala da Edna Mar, a Sônia também possa trazer as suas contribuições em relação a esse debate. E aí, na sequência, nós escutaremos a comunidade escolar, que está convidada para participar, e a Kátia, da SRE, nós ouviríamos ao final. Aí eu até te consulto, Kátia, se você tem condições de ficar conosco, para fazer essa escuta, e, nesse meio tempo, inclusive, eventualmente buscar esclarecimentos em relação a essa situação. Vocês sabem que o nosso compromisso, o meu compromisso, pelo menos, é sempre a defesa das nossas escolas estaduais, que são importantíssimas, têm qualidade, têm um sentimento de pertencimento da comunidade, tanto é que nós temos uma grande mobilização aqui da comunidade para participar. Então, eu te consulto, se você pode conversar aqui comigo pelo chat, enquanto a gente vai ouvindo a Edna Mar, que é a que representa o colegiado. E, na sequência, eu vou convidar a Sônia, diretora da escola, Alberto Del Pino. Edna Mar, com você a palavra. Bom dia a todos presentes na casa, aos colegas também presentes. Eu sou a professora Edna Mar, sou professora de Química na escola Rodrigues Campos, e também membro do colegiado. Eu tenho uma história com o Rodrigues Campos que começou em 88, eu fui estudante de lá. Estudei o terceiro e o quarto ano do Fundamental. E comecei a trabalhar no Rodrigues Campos em 2011. Tornei efetiva na escola em 2015. Para mim, é uma instituição muito importante. Ela faz parte da minha história, não só como aluna, como servidora também. E hoje, como servidora, e como também fui uma aluna, também da escola, eu me preocupo muito hoje com a nossa situação, né? Com a fusão das escolas, como ficariam nossos cargos, como ficariam os alunos, não só do Rodrigues Campos, como também do Alberto Del Pino, porque já que ela está hoje no Santa Helena, como ficariam esses alunos? Eles teriam que se deslocar de ônibus para o Rodrigues Campos. Deslocando de ônibus, sabemos que muitas famílias hoje, por causa da pandemia, perderam seus empregos. Perdendo seu emprego, não tem como arcar com essa passagem para o seu filho. Então, teríamos aí, o quê? Uma evasão. E o que mais hoje nos preocupa é a evasão escolar também. Preocupamos hoje também com o Alberto Del Pino, para ele ter a sua própria sede. Mas a sede dela, no bairro onde ela está inserida? Onde que é o bairro que ela está inserida hoje? Lá no Santa Helena. Então, queremos sim que o Alberto Del Pino hoje tenha uma sede, mas no próprio bairro Santa Helena. Já faz dez anos que ele saiu do barreiro. Por que retornar, se ele já tem a sua história no Santa Helena? Então, essa é uma preocupação nossa também. A comunidade, será que ela já se tocou que ao sair de lá, eles vão ter que arcar com condução? Para os seus filhos estudarem lá? Então, temos esse problema também. Rodrigo Scampo, hoje, ele funciona perfeitamente. É uma escola que tem um ensino de excelência. Temos, então, os alunos gostam de estar lá, os servidores também. E, assim, queremos ter a nossa sede também reformada. Mas, para nós, não fusão, o Rodrigo Scampo continuar sendo o Rodrigo Scampo e o Alberto Del Pino com a sua própria sede no bairro Santa Helena, onde ela já está com a sua história. Essa é a minha contribuição hoje. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Agradeço a presença aqui conosco. Aproveito, estou vendo aqui tantos colegas parlamentares, não, tantos colegas professores, meus colegas de profissão. Quero aproveitar e deixar um forte abraço para todos vocês. O momento que a gente está vivendo não está fácil. Discordo do governo do Estado, que judicializou a greve sanitária da categoria. É preciso escutar a categoria sobre as condições de trabalho durante uma pandemia. Há muita insegurança, muitas dificuldades. E, portanto, recebam todos os meus colegas de profissão que estão aqui na audiência e que nos acompanham nesta audiência pública e nos trabalhos da comissão. O meu abraço respeitoso, o meu reconhecimento da importância de cada um e de cada uma, e o meu respeito pela luta que estão fazendo, porque, ao discutirem as condições sanitárias, discute para si e para toda a comunidade escolar. O momento é muito grave, e não deveria ser tratado de uma forma a impor uma decisão à categoria. Então, fica aqui o meu reconhecimento. Estive ontem acompanhando o que deveria ter sido uma audiência de conciliação no Tribunal de Justiça. Aquilo que eu assisti não foi conciliação. você não leva os seus pré-conceitos, você não leva a sua definição, e você não coloca na mesma sala grupos em situações de desvantagem. Um com poder político, econômico, com uma decisão favorável, e a categoria organizando pela sua sobrevivência. Antes de passar para a Sônia, a quem também agradeço muito a presença aqui conosco, passar a palavra para a deputada Laura Serrano, que pediu para fazer as suas considerações. Deputada Laura Serrano, com vossa excelência a palavra. Presidente, eu solicitei, mas, se for possível, acho que eu gostaria de ouvir primeiro a diretora da escola, e logo depois eu farei minha fala. Vou chamar, então, a Ana Cláudia Paiva, que é vice-diretora da Escola Estadual, Desembargador Rodrigues Campos, para trazer a sua contribuição. Vocês podem olhar? Ela não abriu nada aqui. Eu chamei a Ana Cláudia. Ana Cláudia está aqui? Está, está aqui. Ana Cláudia nos escuta? Oi. Está me ouvindo? Sim, só não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Espera aí, que eu estou... É porque eu estou no... Agora estou te vendo e te ouvindo. Bem-vinda. Muito obrigada pela presença aqui na audiência pública. Com você a palavra. Boa dia. Aqui estou na vice-direção, juntamente com o diretor Vigílio. Nós estamos aqui para representar uma comunidade que está muito aflita, tentando passar essa posição para vocês com relação à nossa situação e com tudo o que está acontecendo perante a construção desse prédio, que ainda a gente está querendo saber o que está acontecendo até hoje. hoje não passaram nada direito para a gente. E nós estamos aguardando uma forma melhor de comunicação da Secretaria da Educação com a gente. Nenhum documento oficial do governo nos foi informado sobre essa obra em questão. Sentia como se fosse uma invasão. Quando a gente estava aqui na escola, o pessoal chegou e para poder vistoriar a escola e fazer medição na escola, a gente não sabia nem o que estava acontecendo. No caso, depois a gente ficou sabendo, através de, fazendo, no caso, pesquisas pela internet, que a gente conseguiu saber, por conta própria, da junção das duas escolas. Eu acredito que isso é um respeito enorme para os nossos servidores, que vem desenvolvendo um trabalho muito importante na nossa comunidade há 67 anos. ser pego, assim, de surpresa e dessa maneira. Não apoiamos a junção, tá? Com nenhuma outra instituição. Hoje a escola estadual Rodrigues Campos, a escola estadual Alberto Del Pino, não pertence mais à nossa comunidade do Central do Carreiro, né? Acreditamos que ela deve estar fazendo serviço de excelência na comunidade lá do, da região que ela está sediada. E por isso, a gente ainda está naquela situação de o que está acontecendo sendo que a gente não está sabendo direito. É isso, exatamente. Se o governo atual vê necessidade de uma escola maior, com uma estrutura melhor, né? Primeiramente, pare para escudar a comunidade escolar e seja realizada essa ampliação, reconstrução da escola estadual Rodrigues Campos. que é isso que a comunidade, até agora, que fala com a gente, conversa com a gente, ex-alunos e todas as comunidades estão, inclusive hoje nós tivemos até o apoio da maioria dos professores com relação a essa audiência. e acho que eu, no mais, agradeço a presença aqui da nossa, da minha participação e o meu ponto de vista é realmente a aflição de saber o que vai acontecer, que a gente não sabe o que vai acontecer, o que é real, o que não é. E o mais complicado é não ser informado e não ter certeza de nada. Isso está trazendo uma angústia enorme para 1.200 famílias. Não é uma pessoa só. Cada uma aqui tem uma família envolvida. E aí vem aquela incerteza de saber se vai existir Rodrigues Campos, como que vai ser e como que será se os professores vão ficar ou não, se vão ter emprego ou não, se vão ser enviados para outros locais ou não, né? Tem professores que mudaram aqui para perto da região justamente para evitar desgaste, para o transporte. Isso tudo está criando uma aflição enorme. E devido a isso, nós estamos aqui nessa audiência para poder tentar nos ouvir e tomar alguma providência com relação a isso e ficar mais bem informados. Agradeço e obrigado pela participação. Eu que agradeço a sua presença aqui conosco. Muito obrigada. Eu quero agora chamar para a contribuição a Nádia Vieira, que é vice-diretora da Escola de Estadual Desembargador Rodrigues Campos. Bom dia. Estão me escutando? Sim. Ok. Bom dia a todos os presentes, né? Que nos acompanham aí da Assembleia e quem nos acompanha de forma remota também. Eu sou Nádia, estou na direção da Escola Estadual Desembargador Rodrigues Campos, junto com Virgílio, Ana Cláudia e Juliana. Sou servidora efetiva. A gente desenvolve um trabalho na comunidade escolar. Temos parcerias com diversas faculdades. Desenvolvemos diversos projetos com o intuito de preparar os nossos jovens não só para o mercado de trabalho, mas para a vida. E a vida da gente, quando designada, ela nos faz percorrer diversas escolas, né? Essa é a realidade dos professores. E eu já trabalhei também na Escola Estadual Desembargador Alberto Delpino por aproximadamente 10 anos. Presenciei e vivenciei a mudança, as duas mudanças realizadas pela escola. E eu, como vários outros funcionários da época, não queríamos sair do local. E a diretora do Alberto Delpino, a Sônia, ela sabe disso. Nós não apoiamos a mudança da escola e pensávamos em várias outras estratégias para, na época, a gente permanecer ali com segurança, né? Nós não apoiamos a junção da nossa escola com nenhuma outra escola. Hoje, a Escola Estadual Alberto Delpino não pertence mais à Comunidade Central do Barreiro e isso é um fato. A saída desta escola e a alocação em que se encontra no bairro Santa Helena significa um vínculo perdido em uma região e um vínculo criado em outra. Então, o que a gente pede é transparência no andamento desse processo. Transparência nesse projeto para que a gente possa construir junto com a comunidade a demanda da comunidade. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui expondo os interesses da nossa comunidade e eu como servidora também. Obrigada. Obrigada, Nádia. Obrigada pela presença e debate aqui conosco. Nós vamos ouvir agora o Ítalo Arthur da Silva, que é aluno da Escola Estadual Desembargador Rodrigues Campos. Ítalo, você nos escuta? Sim. Oi, bom dia. Bom dia. Com você a palavra. Bom dia a todos. O meu nome, eu me chamo Ítalo Arthur. Eu sou aluno do terceiro ano do Rodrigues Campos. Estudo no Rodrigues desde 2019, no primeiro ano, e é uma escola excelente. Eu fiz um texto falando o que eu acho sobre essa função e também falando um pouco do legado do Rodrigues Campos. Vamos começar ali? A Escola Estadual Desembargador Rodrigues Campos está atendendo a comunidade do Barreiro há mais de 60 anos e, com isso, ela construiu um forte legado. A maioria das pessoas da região e até mesmo de outras localidades conhecem tudo o que o Rodrigues Campos realizou ao longo desses anos. Eu acredito e escuto diversos em sua própria comunidade o quão excelente é o ensino que a Escola Rodrigues Campos proporciona para todos os seus alunos, seja didaticamente ou até mesmo na convivência social com as pessoas dessa importante região de Belo Horizonte. A Escola Estadual Alberto Del Pino hoje atende a comunidade do bairro Santa Helena há aproximadamente 10 anos e seu vínculo hoje pertence a essa região. Sendo assim, a Escola Rodrigues Campos que nunca perdeu o vínculo com sua comunidade deve receber uma reforma ou construção de uma nova cidade própria e também, com isso, não acontecendo a fusão que levaria à perda do seu nome na história do Barreiro. Unir duas escolas grandes em um prédio pequeno mostra a economia e, quando se trata de educação, a palavra correta deveria ser o investimento. porque eu acredito que, juntando as duas escolas, vai mais economizar do que dá na educação em si. Porque tanto o Rodrigues quanto o Alpinha, perdão, quando o Alberto Del Pino, eles em si conseguem ter uma base para se sobrensaírem sozinhos, sem precisar dessa fusão. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigada pela sua participação, obrigada pelo texto, por todo o seu debate aqui conosco. Eu vou passar a palavra... Pergunto, Sônia, você nos escuta? Você pode falar agora? Me escuto. Você me escuta bem aí? Sim, te escuto. Então, agradecê-la pela presença aqui conosco. Te passo a palavra a Sônia, que é diretora da Escola de Estado Alberto Del Pino, para que ela traga as suas considerações em relação a esse debate. Então, bom dia a todos e todas. Quero agradecer pela oportunidade, pelo acolhimento. Até então, não havia sido convidada para este momento. Graças a Deus, nós conseguimos, através dos contatos que temos, com a própria Beatriz Serqueira, agradeço muito a deputada, que já me ouviu também, no momento que estivemos juntos, juntas em alguns momentos aí, de sua campanha. Agradeço aí a todos os deputados, deputadas aí presentes na casa, a Cátia Cambuçu, nossa superintendente, que me escuta também, e aos funcionários, ao Virgílio, da Escola Desembargadora de Escola de Descampos, que também me escuta nesse momento. Então, algumas considerações são importantes. Primeiro, eu gostaria de dizer que o diálogo é o caminho para nós resolvermos essa situação. A Escola Alberto Del Pino também não sabia dessa fusão, até então, há um entendimento, às vezes, da parte da Escola Desembargadora de Descampos, que nós sabíamos de tudo o tempo todo. Pelo contrário, também descobri, através de investigações pelo DR, dessa construção, e depois fiquei sabendo dessa possibilidade de fusão. Desde o momento que nós, Alberto Del Pino, soubemos dessa possibilidade, estamos propondo o diálogo com a Escola Desembargadora de Descampos, até o momento que conseguimos uma reunião com o colegiado, o colegiado das duas escolas, porque a nossa proposta é essa, é o diálogo, e que a gente pudesse conversar e tentarmos marcar uma pauta, que fosse com a deputada, mais com a secretária, através da Cátia Camusul, mas o nosso diálogo está meio que monólogo, até então, o Alberto Del Pino tem feito a proposta desse diálogo, e a gente tem tido uma certa resistência. Foi acordado na reunião do colegiado que nós fizemos para que cada escola fizesse a sua comissão, o Alberto Del Pino já está com a comissão pronta, estamos aguardando a comissão do Rodrigues Campos, para que pudéssemos dar o próximo passo, que é o agendamento de uma pauta com a secretária. Então, o que eu tenho a dizer é, o Del Pino é uma escola também, de nome do Barreiro, é uma escola referência em notas do IDEB, é uma escola que hoje não tem 2 mil alunos, porque ela não tem espaço físico, quero ressaltar que nós não saímos da Conde Santana porque nós quisemos, a escola foi interditada pela Defesa Civil, quando a Nádia fala de que houve diálogo para dizer que não concordavam com a demolição da escola, não houve isso, eu não tenho nada disso documentado, até porque foi uma decisão que não foi nossa, em questão de demolição ou não, é uma escola que estava já sem condição de estrutura para atender os alunos, na verdade, quando eu cheguei na escola em 2011, e aí até dando um parecer em relação a ambas escolas, todas as duas necessitam de serem realmente escolas que precisam ser reconstruídas, que precisam haver um investimento sério nas duas, as duas escolas não atendem dignamente a comunidade, é o meu ponto de vista, sendo assim, o que eu tenho a dizer aqui em nome da comunidade do Alberto Eupino, é que nós temos um vínculo sim com o Barreiro, não existe isso que a nossa sede deixou de ser, nós estamos um local alugado que não atende bem a nossa comporta de alunos, nós temos demanda sim para os alunos, temos pessoas do Barreiro sim, pais que estudaram no Alberto Eupino, que hoje os filhos estudam no Alberto Eupino, que estão nessa luta com a gente também, o que eu gostaria de deixar claro hoje é que eu entendo, como falei para a Cátia de Cambuçu já, não é uma luta do Rodrigues Campos, é uma luta do Alberto Eupino e do Rodrigues Campos, nós tínhamos que nos unir para irmos até a Secretaria de Educação e conversarmos sobre esse projeto, essa é a minha defesa, essa é a minha ideia, o Eupino tem 55 anos de história, nossas notas também são de destaque, de elevação do nome da Secretaria de Educação, isso aí basta consultar os dados aí que vocês vão ver, não precisa de ficar falando isso aqui, com relação a pertencerem com o Virgílio disse, eu também estou a dois mandatos no Alberto Eupino, é uma luta muito grande que a gente vem traçando, ao mesmo tempo que ele diz que reconhece essa luta, eu gostaria muito que esse reconhecimento fosse da gente se unir, também, porque não há um reconhecimento a partir do momento que eles estão querendo demarcar que nós não temos direito mais à nossa sede, como assim? Não é assim que funciona, nós precisamos dialogar e é um diálogo muito sério, porque assim como a Escola Desembargador Rodrigues Campos tem um nome, o Alberto Eupino também tem um nome, de primeira a quarta série, já teve sexta ao nono e o ensino médio é referência, então a qualificação das duas escolas são muito importantes para o barreiro, quando a Escola Desembargador Rodrigues Campos soltou aí o abaixo-assinado para a Desembargador Rodrigues Campos, nós soltamos a possibilidade de escolas unificadas do barreiro, Alberto Eupino e Rodrigues Campos ou Desembargador Rodrigues Campos e Alberto Eupino, para mim não faz diferença a ordem, o que eu quero dizer é que a nossa preocupação na reunião que nós fizemos dos dois colegiados e cujo colegiado do Rodrigues Campos não se manifestou, somente o Virgílio falou, o que nós gostaríamos é que nós pensássemos nessa luta junto do comporta da escola, nós falando assim, realmente o barreiro precisa de uma nova sede, uma construção, de uma escola top, pegando aquele quarteirão todo que atenda a nossa comunidade escolar com dignidade, com respeito que toda a comunidade merece, mas nós devemos lutar pelo nome das duas escolas, o tempo todo a luta do Alberto Eupino, sempre levantei essa bandeira e vou continuar com ela até o final, eu não concordo de nenhuma das duas escolas perder o nome, nós somos escolas referência no barreiro, não tem que matar a existência do Alberto Eupino, dizer que o Eupino agora é localização, é no Teixeira Dias, isso não existe, não concordamos, a comunidade escolar não concorda com isso, por isso cabe sim ouvir as duas comunidades escolares, e aí no nosso conselho, no nosso momento da reunião do colegiado, nós ficamos a princípio acordados disso, vamos formar uma comissão de uma escola, a comissão da outra, vamos juntos ouvir da secretária qual que é a proposta, pode ser feito um comporta que atenda as duas escolas, eu entendo que essa é a nossa luta, eu estou perplexa com o individualismo, com o egoísmo que está sendo dito aqui nas falas das pessoas que representam o desembargador Rodrigues Campos, Nádia esteve comigo no Alberto Eupino, é uma escola tão qualificada quanto o Rodrigues Campos, a nossa sede é na Conde Santana número 38, aquele terreno é nosso, é parede e meia com o Rodrigues Campos, como que nós vamos resolver isso? Com muito diálogo, com muito respeito, e o tempo todo esse respeito da nossa parte ele vem acontecendo, eu não concordo de retirar o nome de nenhuma das duas escolas, essa é a bandeira do Alberto Eupino, nós não podemos cair na tentação do individualismo, ali precisa sim de uma escola, de um prédio novo, precisa, não sejamos hipócritas, basta ir lá e ver as salas da escola desembargador Rodrigues Campos, não tem a mínima condição, é necessário um prédio novo naquele local, agora, eu também fiquei perplexa quando falou da unificação, para nós também foi uma bomba que caiu no nosso colo, porém, a nossa proposta desde que eu soube até então, é de procurar o Virgílio, o colegiado deles, dizer, vamos nos unir, vamos até a secretaria, porque quando estive no órgão central com o deputado Cleitinho, deputado Irineu, aproveitando para agradecê-los nessa empreitada aí, Juliano Lopes, que a gente tem lutado pela construção da escola, de forma alguma é para acabar com o desembargador de Lis Campos, nunca tivemos essa ideia, porém, me deixa perplexa agora, a afirmação dos funcionários aí do desembargador de Lis Campos, dizendo que o nosso território agora é Santa Helena, para com isso, não vamos ser hipócritas, não, a nossa sede é na Conde Santana, número 38, nós temos tanto direito quanto vocês, nós não saímos de lá com o que quisermos, não, só falta dizer agora que a escola foi demolida, que a culpa é minha, eu tenho muita consciência da precariedade da escola quando eu entrei lá, inclusive pessoas que passavam confletando, perguntando, isso aqui é presídio ou a escola? Porque as grades que tinham na janela lembravam presídio, então uma escola indigna, que nunca teve quadro, Rodrigues Campos não tem uma quadra decente, são duas escolas sucateadas, uma falta de respeito para a comunidade escolar, o sucateamento das escolas públicas no que diz respeito à estrutura física, o Albert Del Pino sempre foi uma escola respeitada, os alunos até dizem, nem agora está com a demarcação de Sussém, que é o que está barrando, mas eu digo para vocês para onde o Del Pino for, a comunidade escolar vai acompanhar, porque o Albert Del Pino é uma escola de respeito, uma escola de nome, uma escola de qualidade na educação, de excelência na educação, dentro daquele patamar que nós podemos da escola pública, e nós sempre estamos galgando mais voos com relação à qualidade e excelência na educação, com o apoio da Cátia de toda a nossa equipe da educação, tanto quanto o Rodrigues Campos, então assim, eu quero dizer, deixar muito claro da parte da escola estadual Alberto Del Pino, nós não estamos agindo com egoísmo, com individualismo, não sabemos se ficará o Alberto Del Pino, todos os documentos que eu tenho do DR, que eu montei uma pasta, eu tenho aqui um dossiê, se for para falar de abaixo-assinado, de audiência pública, nós temos várias, eu tenho mais de 5 mil assinaturas que já foram entregues, a luta do Alberto Del Pino ela é imensa, quando o Virgínio fala que reconhece, ao mesmo tempo eu não entendo que reconhece, quando vocês querem afirmar que querem ficar com o nosso terreno, então isso é uma injustiça que não pode ser cometido por nós, nós estamos aqui para dar exemplo, e dar exemplo para a comunidade escolar é dizer sim, nós necessitamos de um prédio novo sim, com dignidade para os nossos alunos, mas nós queremos que as duas escolas sejam respeitadas, vamos pensar na possibilidade de preservar o nome das duas escolas, Escolas Unidas do Barreiro, Desembargador Rodrigues Campos e Alberto Del Pino, Alberto Del Pino e Desembargador Rodrigues Campos, vamos pensar juntos e lutar pela questão do comporta das duas escolas, 20 salas não nos atendem, vamos juntos à Secretaria de Educação com uma pauta com a secretária para conversarmos sobre isso, isso sim é lutar com dignidade, com respeito às duas escolas estarem unidas, dando exemplo, nós temos que ser exemplo dos nossos alunos, não é agora o momento da gente criar um individualismo para falar, não, aqui agora é o território que é do Rodrigues Campos, não existe isso não, e eu provo para vocês que não existe, basta ter o espaço para nós lá que nós vamos provar que não existe isso, então, neste momento, deputada, eu gostaria de solicitar que nós tornássemos essa pauta uma pauta das duas escolas, essa pauta não é do Rodrigues Campos, não é do Alberto Del Pino, ela é das duas escolas, ela é da comunidade, das duas comunidades escolares, Alberto Del Pino e desembargador Rodrigues Campos, não cabe até a nós aqui ficarmos, até não temos como agora toda a comunidade escolar participar, que seria ideal, mas eu tenho certeza que da parte da comunidade nós vamos alcançar inúmeros elogios, tanto para o Alberto Del Pino, quanto para o Rodrigues Campos, e qualquer uma das duas que for extinta, é uma perda para a comunidade escolar, então o que está em jogo aqui é não haver perdas, que a gente consiga somar com um prédio maravilhoso, que decente, digno para as nossas comunidades escolas, que respeite o comportamento das nossas duas escolas, e que respeitem a história do Alberto Del Pino, e que respeitem a história do desembargador Rodrigues Campos, e eu confesso que eu estou perplexa com as falas que eu ouvi, mas eu tenho muita esperança que a gente consiga reverter através do diálogo a importância das duas escolas, nós estamos hoje no espaço inadequado no aluguel, mudamos duas vezes, portanto não podem afirmar que nós estamos no território do Teixeira Dias há 10 anos, nós já fizemos duas mudanças, sofremos no espaço na Olinto Meireles com esgoto aberto no fundo, com mau cheiro, com muita dificuldade, com muito sofrimento, fizemos outra mudança, tudo isso tem que ser levado em conta, nós temos uma caminhada que não é de agora, é de longa data, então por favor, respeitem a nossa história, como nós respeitamos vocês, até então, nós temos respeitado profundamente vocês da escola desembargador Rodrigues Campos, a comunidade escolar, é o momento que nós precisamos nos unir, nós não podemos agir da forma que a mulherizagem e não de cima para baixo, jogou essa bomba no nosso colo e agora nós estamos agindo como eles, querendo ser indiferentes à causa um do outro, como assim? por favor, por favor, Nádia, Virgílio, Edna Mar, responsável pelo colegiado, por favor, pensem um pouco naquilo que vocês disseram agora há pouco, aluno aí representando o desembargador Rodrigues Campos, nós respeitamos muito vocês, nos respeitem, porque nós temos a nossa sede na Conde Santana, número 38, já tentaram fazer de lá estacionamento, graças a Deus, nós conseguimos, não deixamos, foi na surdina, nós conseguimos reverter essa situação, foi dito que cinco salas de salas de aula seriam feitas para o Rodrigues Campos, também fiquei sabendo depois, graças a Deus essa situação foi revertida, então eu entendo que é momento de nós nos unirmos, não é para perdermos a escola desembargadora Rodrigues Campos, não podemos perder a escola Alberto Eupino, nós podemos contemplar as duas escolas ali, escolas unificadas do Barreio, preservar o nome das duas e lutarmos pelo comporta das duas escolas, respeitando todos os funcionários, se eu vou ser diretora, se o Virgílio vai ser, quem vai ser, isso eu não sei, isso é o tempo que vai dizer quem vai estar lá, quem vai participar da eleição, quem a comunidade vai eleger, porque até isso estava preocupando o Virgílio, eu nesse momento eu me preocupo com a sede, uma sede decente, digna, para atender a comunidade escolar, e aí eu quero que nós possamos, a partir dessa reunião de hoje, entendermos que é uma luta nossa, não é uma luta individual, e momento algum o Delpino soube que seria Alberto Delpino e vão passar uma rasteira no Rodrigues Campos, isso nunca existiu, se pegarem os dados históricos de audiência pública, das minhas gravações, das minhas falas, o tempo todo, representando a comunidade escolar, eu deixava claro, nós queremos preservar a história do desembargador Rodrigues Campos, e queremos preservar a história do Alberto Delpino, não é justo com nenhuma das duas escolas, portanto, não podemos agora entrar numa briga entre nós, isso é patético, por favor, vamos nos unir pela comunidade, em prol dos nossos alunos, em prol da decência, da dignidade dos nossos professores, nós precisamos de um prédio adequado, o desembargador Rodrigues Campos não é um prédio adequado, por favor, olhem bem a escola de vocês, nós precisamos de um prédio novo ali sim, agora a nossa luta é uma luta juntos, pelo nome das duas escolas, nós temos nome exelado ali sim, eu tenho certeza que a Cátia Canguçu que nos ouve agora, não tem nem como tomar partido, porque são duas escolas referência, modelo, agora é hora da gente se unir, por favor, vou terminar a minha fala clamando, precisamos nos unir em prol das duas escolas, e não justifiquem que nós estamos no território de Santa Helena, não estamos, a nossa sede é na Conde Santana número 38, onde é o nosso terreno da escola Alberto Delpino, ele pertence a nós, ele não vai deixar de pertencer porque nós tivemos que sair por uma demanda da defesa civil, então é momento sim de termos dignidade até em respeito a tanto sofrimento que nós já passamos ao longo desses anos, como Virgílio bem disse, reconhecendo a nossa causa, a nossa luta, agora entendam, profissionais da escola Desembargador Rodrigues Campos, essa luta é nossa, é uma luta pela educação, é uma luta por dignidade, para os nossos alunos, para os nossos professores, com um prédio novo, com um prédio adequado, o que é atendido com o porta das nossas escolas, vamos lutar com isso. Sônia, eu preciso que você conclua, porque nós temos muitos convidados para ouvir ainda, por favor. Tá, eu vou encerrar a minha fala então, deputada, agradecendo muito pela oportunidade, né, de ser ouvida, e mais uma vez reforçar, nós estamos tentando o diálogo, né, nós temos uma ata feita aqui da reunião do colegiado, do Delpino, do Alberto Delpino, junto com a Escola Desembargador Rodrigues Campos, né, que nós já começamos a perceber naquele momento uma certa indiferença, né, da parte deles, né, se tivessem a questão de transparência, nós é que precisamos de transparência, né, vamos ser transparentes entre nós, para que possamos esse diálogo fluir, dar continuidade, que seja uma luta nossa. Não é, essa luta não é individual, essa luta é uma luta da Escola Alberto Delpino e da Escola Desembargador Rodrigues Campos. Por favor, não retire o Alberto Delpino da sua sede, porque isso não é justo, vocês não têm esse direito. Muito obrigada a todos e um bom dia. Obrigada, Sônia, vou passar para as considerações a deputada Laura Serrano. Na sequência, nós vamos ouvir a Juliana da Silva, que é a vice-diretora da Escola Estadual Desembargador Rodrigues Campos. Obrigada, presidente e deputada Beatriz Serqueira. Quero iniciar a minha fala cumprimentando a todos os presentes, ainda que virtualmente aqui nessa audiência pública, a todos os convidados, um assunto realmente de extrema importância, principalmente para as comunidades escolares do Barreiro, aqui em Belo Horizonte. E por isso, eu gostaria de cumprimentar a Sônia Santos, diretora da Escola Estadual Alberto Delpino, que me antecedeu na fala, cumprimentar também o diretor Virgílio Araújo, que também nos antecedeu aqui nas falas, diretor da Escola Estadual Desembargador Rodrigues Campos, e cumprimentar, representando a nossa Secretaria de Estado de Educação, a superintendente da SRE Metropolitana B, Kátia Kangussu. Alguns pontos que eu acho importantes a gente trazer em relação a essa questão da fusão das escolas, da Escola Estadual Desembargador Rodrigues Campos e da Escola Estadual Alberto Delpino, que vem sendo tratada aqui com bastante propriedade, inclusive, acho que esse ponto que foi apresentado, da necessidade do diálogo e de chegar num consenso, sempre pensando no que vai ser melhor para os alunos, para a aprendizagem dos nossos alunos, para a vida em comunidade escolar dessas crianças e jovens, para que eles possam ter cada vez mais melhores condições de desenvolver seu pleno potencial através da educação básica. Então, esse é um ponto fundamental. Alguns dados importantes que ainda não foram mencionados, eu acredito que a superintendente Kátia Kangussu vai poder trazer com mais detalhes essas informações, mas eu já gostaria de dizer, a gente tem um ponto importante. Hoje, em relação ao aluguel que é pago pela localização onde está a Escola Estadual Alberto Delpino, é um recurso de cerca de R$ 29 mil por mês só de aluguel. Seria possível utilizar esse recurso de outras formas mais eficientes e mais eficazes para a aprendizagem dos nossos alunos no momento em que a gente tem essa junção das duas escolas que são comunidades extremamente representativas do Barreiro, voltando a atuar na região central do Barreiro. Mas, para além dessa questão do aluguel, que hoje é pago para funcionar a Escola Alberto Delpino, e que mais uma vez foi dito, houve a necessidade de demolição do prédio pela precariedade que se encontrava a estrutura da escola. É importante destacar, inclusive, que houve até uma atuação do meu gabinete no sentido de articulação junto ao Executivo, ao DR, para que fosse completada essa questão. A escola, ela já havia sido demolida, o pessoal do Barreiro deve lembrar muito bem que ainda existia um muro em condições bastante precárias e que, inclusive, com risco de segurança para as pessoas que estivessem transitando nessa região, um muro que precisava ser demolido, que restou depois que já tinha sido realizada toda a demolição do prédio que estava em condições precárias. E esse muro, ele foi, finalmente, demolido, trazendo mais segurança para as pessoas que transitam ali na região do Barreiro, próximo à escola, através de uma ação e essa interlocução com o Executivo, com o DR, que realizaram essa demolição em prol da segurança das pessoas. Então, esse era um ponto que eu queria destacar. Mas, voltando ao assunto principal aqui da nossa audiência, um outro ponto extremamente relevante e importante. O fato de termos as duas escolas juntas nessa localização vai garantir não só uma escola maior para os nossos alunos, mas que, inclusive, traz mais condições de infraestrutura para o desenvolvimento das atividades escolares e pedagógicas. Hoje, as escolas, pelo que foi dito aqui também, elas não possuem vestiário, uma quadra coberta que tenha as condições necessárias para atender esses alunos. E a proposta é que, com a junção das duas escolas, e, claro, a identidade deve ser preservada, essa identificação das comunidades com os nomes, e, inclusive, com a região central do Barreiro, é importante que se diga que seja preservada tanto para o desembargador Rodrigues Campos quanto para a escola Alberto Del Pino, vai ser possível, através dessa junção, termos uma escola que atenda os alunos com muito mais qualidade e com condições de infraestrutura muito mais adequadas. A gente está falando de uma escola maior, a gente está falando de vestiário, quadra coberta, estacionamento, laboratórios, toda a acessibilidade que é necessária. E aqui eu queria destacar um outro ponto importante e fundamental. Hoje a escola Alberto Del Pino está localizada no bairro Santa Helena por uma necessidade de emergência, dadas as condições de infraestrutura do prédio que foi demolido na região central do Barreiro, mas que é, inclusive, um grande pedido, uma grande solicitação que tem chegado, mesmo no meu gabinete, da necessidade de retorno da escola Alberto Del Pino à região central do Barreiro, que é onde a comunidade escolar, onde os alunos, as famílias se identificam, estão localizadas. Então, houve essa necessidade dessa mudança por questões emergenciais, mas o que a junção busca, o que o novo projeto busca é justamente tentar atender as duas escolas da melhor forma possível, garantindo condições de infraestrutura e, repito, escola maior, vestiário, quadra coberta, estacionamento, laboratórios, todo o que está prescrito em termos de acessibilidade, para que a gente tenha, de fato, nossas crianças e nossos jovens no Barreiro, aqui em Belo Horizonte, sendo melhor atendidos. E, por fim, eu queria só, mais uma vez, trazer um ponto importante em toda essa discussão, que também não foi citado ainda, mas acredito que será mencionado pela nossa superintendente e que já foi destacado pela Secretaria de Estado de Educação, que a junção das duas escolas, escola estadual Alberto Del Pino, escola estadual desembargador Rodrigues Campos, na região central do Barreiro, essa é uma ação pioneira do governo do Estado, porque vai ser a primeira escola estadual na cidade, em Belo Horizonte, com o novo padrão de escola, modelo do ensino médio. Então, isso é fundamental. Aqui a gente não está falando de forma nenhuma em retrocessos, a gente está falando em avanços, a gente está falando em vanguarda, a gente está falando em ter a primeira da cidade, a primeira escola, modelo do ensino médio de Belo Horizonte, vai ser localizada no Barreiro, para atender as comunidades escolares, o que é fundamental e importantíssimo. Então, encerro aqui a minha fala, dizendo, e aqui concordando com o que foi dito anteriormente, da necessidade do diálogo, para que a gente chegue num consenso em relação a isso, mas eu consigo ver hoje, dado as informações que a gente tem mais detalhadas sobre o projeto, como isso pode ser fundamental e importantíssimo para que a gente dê melhores condições de infraestrutura para as nossas crianças e jovens poderem estar estudando com a dignidade, o respeito, a qualidade necessária. Vai ser a primeira escola, novo padrão de escola modelo do ensino médio em Belo Horizonte, essa escola do Barreiro, que vai estar juntando duas comunidades importantíssimas do Barreiro, retornando com Alberto Del Pino para a região central, para que a gente possa ter as crianças e jovens do Barreiro com mais oportunidades, inclusive com uma melhor condição de infraestrutura para desenvolver as suas atividades e o seu pleno potencial. Obrigada, presidente. Nós vamos agora passar para as contribuições da Juliana, que é vice-diretora da Escola Estadual Desembargador Rodrigues Campos. Mas antes, Juliana, me permita lembrar qual é o objetivo desta audiência, que é um requerimento de minha autoria, aprovado pela comissão. Quando eu fiz a proposta desse requerimento, eu fiz a proposta em compromisso à comunidade da Escola Desembargador Rodrigues Campos, porque eu fui procurada pela escola. Fui procurada, se não me engano, no início do ano. Nós estamos quase em setembro. Foi a única escola que me procurou. E, escutando, escutei os profissionais, escutei a representante da comunidade escolar, é que, então, eu propus que nós pudéssemos realizar essa audiência no sentido da escuta da comunidade escolar e da mediação para que os anseios da comunidade escolar sejam respeitados. Não adianta você produzir o melhor modelo se não está combinado com quem será impactado por esse modelo. Não adianta você ter a melhor política do mundo se você não conversa com as pessoas que serão impactadas por essa política. Então, a minha referência é as pessoas que são atingidas, impactadas pelas decisões do governo do Estado. Porque essas pessoas precisam ser escutadas. Essas pessoas precisam ser ouvidas na definição de qualquer coisa. Porque quando, na educação, não existe um processo de escuta e de construção coletiva, eu já vou adiantar, não vai dar certo. porque a escola é um espaço essencialmente humano e que a sua construção, os seus resultados dependem das ações de todos os envolvidos no processo político-pedagógico da escola. Então, depende da gestão, depende dos profissionais, depende de uma gestão democrática que inclui o colegiado escolar atuante, depende dos estudantes, depende dos pais, os responsáveis, mães, avós, tias, responsáveis, enfim, da comunidade. Então, é preciso escutar o que essa comunidade tem a dizer. Então, quando nós aprovamos o requerimento, o requerimento é a finalidade de debater a atual situação da escola estadual Desembargador Rodrigues Campos, situada no Barreiro, em Belo Horizonte, por se tratar de relevante unidade escolar que conta com mais de 67 anos de existência. A comunidade quer a fusão? Não adianta vir aqui da lição de moral na gente, não. A comunidade escolar quer a fusão? Alguém perguntou para a comunidade escolar? Socialmente, é recomendável, de acordo com a realidade de cada território, fazer essa junção? Não sei. Quem tem que me dizer isso é quem está lá no dia a dia. Por isso, esta audiência pública, para fazer a escuta, para que nós possamos dar voz à comunidade escolar. Eu acho que esse é um papel muito importante que a Comissão de Educação tem desenvolvido, escutar estudantes, escutar pais, profissionais de educação, colegiado, a gestão da escola. Então, é um trabalho cotidiano que a gente tem feito aqui na Comissão de Educação. Então, a minha referência é as pessoas que serão impactadas, porque a necessidade dessa audiência persistiu do início do ano, quando eu tive a primeira conversa com o grupo da escola, até agosto, porque, por parte do governo do Estado, não houve nenhuma mediação e nenhum processo de escuta. É por isso que nós estamos aqui, em agosto, fazendo essa audiência, que, inclusive, está atrasada, na minha opinião. Eu tinha que ter marcado antes, mas o volume de atividades na comissão também é considerável. Eu quero deixar essas considerações como proponente dessa audiência e dessa escuta. E já assumo o compromisso de visitar a escola de modo, além dessa escuta em audiência pública, uma visita em loco, de modo que a gente possa conversar. Então, a gente precisa fazer a política e as decisões públicas, elas precisam estar a serviço de uma coletividade. e, no caso da educação, essa coletividade, aliás, no caso de tudo, como a gente está conversando sobre educação, essa coletividade tem que ser escutada. Não tem como dar certo nada que você determine a um grupo, a um coletivo, a uma comunidade escolar. Então, ouvi aí vários argumentos em defesa da junção. A gente perguntou para essa comunidade? A gente escutou essa comunidade? é melhor dentro do diagnóstico? Não se leva mais em consideração os diagnósticos, que são parte fundamental do processo de planejamento pedagógico da escola. Então, ela foi escutada? Esse diagnóstico está sendo levado em consideração? São muitas variáveis, gente, o que requer muito diálogo e é por isso a proposta dessa audiência pública. Então, é uma audiência para debater a importância da escola. Também não é uma escola versus a outra, mas eu também não estou aqui defendendo junção de nada, porque não há modelo que dê certo sem que aquele coletivo, alvo daquela política, tenha sido construído com ele. Se não foi, então a gente precisa repensar. Então, aqui, essa audiência é a defesa da escola estatual desembargador Rodrigues Campos. Até hoje de manhã, não havia chegado nenhuma outra demanda. de nenhuma outra escola para mim ou aqui junto à comissão. Então, permaneço com os mesmos compromissos e objetivos me baseando no que penso e no que quero a comunidade escolar. Eu vou passar para a consideração de quem? Da nossa vice-diretora, Juliana da Silva. Na sequência, nós vamos escutar a Ana Paula, que é mãe de aluno da escola estadual desembargador Rodrigues Campos. Juliana, com você a palavra para as suas considerações. Boa tarde, agradeço desde já a disponibilidade de fala. Boa semana. Eu gostaria de deixar aqui bem claro que o nosso intuito, a nossa luta, ela não é pessoal, ela é em nome da escola, em nome de uma comunidade. A fala da deputada foi muito bem colocada. O nosso desejo é que aconteça essa escuta, aconteça esse repasse de informações. Muito me surpreendeu a fala da diretora do Alberto Del Pino, que veio falar agora de união, unificação, sendo que a própria nunca procurou o Rodrigues Campos para conversa, para dialogar sobre esse projeto. Eu faço parte da escola desde 2011, como vice-diretora, estou há seis anos junto com a chapa do Virgílio e esse retorno do Del Pino em questão da obra nunca chegou até o Rodrigues Campos. Nós viemos solicitando essa audiência pública justamente para a gente entender a que pé está esse projeto, como que vai ser feito, como se dará essa fusão, porque nós aqui do Rodrigues Campos não fomos procurados em nenhum momento, nem pela diretora do Alberto Del Pino para uma junção, para uma união de forças, como ela diz, e também não fomos procurados pela Secretaria de Educação, pelo Estado ou pelo órgão competente a respeito dessa obra. Então, o que a gente quer é só isso, que seja feito um acordo transparente, a gente não está aqui diminuindo uma escola aumentando outra, a gente mantém a nossa escola, a gente está aqui defendendo o nosso o nosso Rodrigues Campos é uma escola antiga sim, tem uma escola que está com um prédio, tem um prédio conservado, tem uma manutenção feita, não é um prédio que está caindo aos pedaços, que tem risco de ser interditado, é um prédio que a gente trabalha para mantê-lo funcionando. Seria boa uma reforma? Seria boa uma reforma sim, porque como eu disse é um prédio antigo, mas nada que seja necessário a demolição dele para a criação de um prédio que contemple menos salas do que o que está previsto em uma escola com a outra. Então, essa é a minha fala, o que a gente quer é só transparência, conversa e um acordo que seja bom para todo mundo, para todas as comunidades. Muito bem, muito obrigada. Passo as considerações agora da Ana Paula Barroso de Paula, que é mãe de aluna da Escola Estadual Desembargador Rodrigues Campos. Depois, Ana Paula, nós vamos ouvir a Ana e Luísa Rodrigues, que é aluna da escola. A gente está com uma dificuldade aqui de conexão, me parece, com a Ana Paula. A Ana, a Ana e Luísa estão conosco? Sim? Pode, pode falar com a gente, Ana, por favor? Posso? Por favor, estão me ouvindo. Pessoal, o pessoal disse aqui que a Ana Paula está gostando. Bom dia, meu nome é Ana Luísa, eu sou aluna do Rodrigues Campos desde o ano de 2019. E eu falo por toda a comunidade escolar, por todos os alunos, e eu queria dizer que nós não apoiamos nenhum tipo de junção com nenhuma outra escola, tanto Delpino quanto nenhuma outra. e eu queria deixar bem claro que nós, em momento nenhum, nós dissemos que queríamos o espaço do Delpino. Nós apoiamos reformas, tanto no Rodrigues quanto no Delpino, mas desde que cada escola mantenha seu nome e cada escola seja separada. Esse é o ponto de vista que eu quis trazer em nome de todos os alunos do Rodrigues. Muito obrigada pela oportunidade. Ô Ana, eu que agradeço, muito obrigada. espero que quando eu vá à escola eu possa conhecê-la presencialmente, não é? Que nós vamos combinar e eu vou à escola. Vou à escola fazer o que é a nossa obrigação, o que é a obrigação do governo do Estado. Escutar as pessoas antes de definir o que será feito. Ana Paula, me parece que ainda está entrando na nossa sala. Enquanto isso, eu vou perguntar se a Catiucia Gregório de Moraes, que também é mãe de aluno da escola, pode conversar conosco trazendo aí sua opinião. Catiucia, você nos escuta? posso, enquanto a gente resolve também o problema de conexão, vou chamar a Flávia, Ana Paula voltou? me escuta, Ana Paula. Enquanto a gente resolve, vamos ver se a Flávia Maria de Oliveira, que é assistente técnico da Educação Básica da Escola Estadual Desembargador Rodrigues Campos, pode falar, trazendo suas considerações também sobre o debate. Ana Paula, você está com o microfone aberto, mas a sua câmera está fechada, você consegue abri-la? Não, não tive a pena, é técnico. Ouvindo estamos, mas não estamos te vendo. Eu tive um problema, o computador desligou, não estou conseguindo. Posso falar? Eu vou pedir a consultoria nossa para te auxiliar, enquanto a gente escuta outra pessoa, pode ser? Daqui a pouquinho eu te chamo de novo. Júlia, vamos chamar a Clare Medina Carvalho, que é professora da escola, professora de língua portuguesa. Clare, bem-vinda à nossa audiência, te passo a palavra para você trazer suas considerações. Bom dia a todos, todas, deputados, deputadas, bom dia, na verdade, é boa tarde já, a colega, companheira e deputada Beatriz Serqueira, que prontamente nos ouviu, nos acolheu e conseguiu para a gente aqui da comunidade da escola Rodrigues Campos, essa audiência pública. E o que eu tenho a dizer? Eu tenho a dizer da minha vivência aqui na escola, eu sou professora, efetiva, trabalho aqui há seis anos já, pertenço à comunidade do Barreiro, moro aqui há 40 anos, e a minha fala é no sentido de que queremos sim a nossa escola aqui, queremos saber também por que não fomos comunicados antes, nenhum órgão nos chamou, nem a secretaria, nem o governo, nem o DR, nada, para sermos ouvidos a respeito da fusão das escolas, respeito sim, claro que respeito, a escola de Elpino, sim, ela merece a sua sede, mas no local onde ela estava, né, e a nossa aqui, a nossa escola, ela é muito antiga, mas ela está bem conservada, e ela atende a comunidade, não só aqui do Barreiro, mas nós temos alunos de Sarzedo, Ibirité, só para citar, Brumadinho, Mário Campos, ela atende muito bem, eu trabalho no Noturno e vejo o trabalho que nós temos com essas comunidades, que não são só do Barreiro, então o meu desejo é que permanecemos, permaneçamos aqui, que se tiver que fazer uma reforma, que se faça, né, ela é bem-vinda sim, quanto melhor, né, por a escola, a estrutura, melhor atendermos a comunidade, então o meu pedido é esse, é que nós permaneçamos aqui, que a escola de Elpino tenha a escola dela, né, e que daqui para frente tenhamos um diálogo, né, que sem sermos ouvidos, não vai ficar bom nem para a escola de Elpino e nem para a nossa escola, né, a construção, a comunicação entre as partes é que leva adiante, é que nos leva para frente, não podemos empacar, mas a coisa começou lá desde o que isso é errada e não nos comunicava, nós somos pegos de surpresa e nós somamos, né, então a iniciativa de ir ao encontro, né, da Assembleia para que nós possamos ser ouvidos. e eu agradeço desde já, né, a oportunidade de fala e estamos aqui sim abertos ao diálogo. Obrigada, Beatriz. Obrigada, Clare, eu vou passar para o deputado Betão, que é o vice-presidente da nossa comissão, para que ele traga as suas considerações. Obrigado, deputada Beatriz, eu estou escutando aqui atentamente a discussão e eu tenho uma reunião presencial às 13 horas, porque nos foi comunicado que a Assembleia vai ficar sem luz, né, a partir das 13, em função de um corte de árvore, e eu encaixei essa reunião. Mas, de qualquer forma, eu tenho total acordo, Guia, com a sua fala, porque é uma característica do governo Zemo não dialogar, não dialogar com as pessoas que são atingidas pelas decisões e não escutar o que a comunidade, principalmente as comunidades escolares. Nós vivemos uma situação parecida aqui em Rio de Fora, uma escola quase centenária que foi fechada, é verdade que ela não tinha um prédio fixo, mas é uma escola de muita tradição aqui em Rio de Fora. Os projetos que foram apresentados recentemente na área da educação, o projeto Somário, o projeto Mãos Dadas, agora essa situação aí com as escolas no Barreiro, e poderia enumerar uma série de outros exemplos. Então, realmente, falta um diálogo, principalmente aí na Secretaria de Educação, com as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, é o que eu posso deixar aqui, me solidarizar com todos os professores, alunos, professoras, toda a comunidade escolar aí do Barreiro, e nós vamos estar acompanhando e seguindo aqui, junto à Comissão de Educação, os procedimentos que nós poderemos tomar para reverter esse quadro. Deixo aqui um forte abraço para todo mundo, um forte abraço aí para você, Beatriz Serqueira, que em breve nós estaremos juntos aí presencialmente. Obrigado, Bia. Muito obrigada, deputado, parabéns pelo seu trabalho parlamentar. Pessoal, eu consulto-se a Flávia de Oliveira, que é assistente técnico de educação básica, está conosco para suas considerações. Chamo então a Catiúcia Gregório, que é mãe de aluna da Escola Estadual Desembargador Rodrigues Campos, que está conosco remotamente, trazer suas considerações, sua opinião. Bom dia, bem-vinda, com a senhora a palavra. Obrigada, bom dia, na verdade, boa tarde, né? Então, assim, o que eu tenho para acrescentar, o que já foi dito por todos aí é o seguinte, eu não estudei na escola, mas eu tive meus dois sobrinhos que estudaram na escola, e hoje o meu filho estuda, ele é do segundo ano. Então, assim, o que já foi dito, eu não vou ficar repetindo, então, assim, eu não concordo com a fusão, mas, como você disse, Beatriz, você vai estar tentando, né, estar presente lá, né, para averiguar e tudo, e vamos deixar a decisão aí, né, de vocês, mas o que eu tenho para falar é isso, que eu não concordo também com essa fusão. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada por estar aqui conosco e participar, eu vou chamar agora a Ana Paula Barroso, que é mãe de aluna também da escola estadual desembargador Rodrigues Campos, para que ela traga sua opinião, suas considerações. Ana Paula, o seu áudio está fechado. Boa tarde. Estamos te ouvindo, boa tarde. Eu acho que eu concordo com o que a mãe falou, a última mãe, e eu acho também, eu participo do colegiado da escola, e pelo que eu conheço da seriedade da escola, eu acho que a gente tem que lutar para não apagar a memória, a tradição, o nome da escola Rodrigues Campos. estão escutando, estão escutando, entendendo? É isso. Ok, Ana Paula? Deu para ver, não é? Sim, sim, te ouvimos aqui. Consulta-se se você já terminou a sua intervenção. Sim. Sim? Ok. Agradeço, muito obrigada. Quero ver se a Rosetta, da Sônia Francisca, que é auxiliar de serviço de educação básica da escola, está presente conosco para trazer as suas contribuições. não, eu vou chamar, então, a Kátia, na verdade, a Kátia Cristina, professora de física da escola. Oi, boa tarde. Oi, Kátia, estamos te ouvindo. Bem-vinda, com você a palavra. Obrigada. Meu nome é Kátia, eu sou professora de física na escola estadual desembargador Rodrigues Campos, né? E não que eu pense que haja necessidade de uma resposta às falas anteriores, mas eu queria deixar aqui esclarecido que quando nós estamos pontuando a situação do Rodrigues Campos, nós não estamos sendo omissos ou displicente quanto à situação do Alberto Delpino, mas nós estamos exigindo clareza e respeito à história das duas escolas que são muito importantes para a região do Barreiro. Nós não estamos aqui em uma disputa de interesses, nada disso, mas nós estamos aqui preocupados com a vida dos nossos servidores que serão fortemente impactados a partir dessa fusão. É muito interessante, né, quando o governo, ele traz uma proposta de um prédio, modelo, com muitas tecnologias, mas a primeira coisa que nós devemos pensar é que uma escola é feita de pessoas, funcionários, servidores, que estão ali a vida inteira se dedicando para que esse alunado tenha as melhores condições de fazerem boas escolhas na vida. E quando nós pensamos numa fusão de duas escolas, e no caso a professora, a deputada Beatriz, ela vai entender bem o que eu estou dizendo, a vida do servidor é uma batalha diária. a luta pelos nossos direitos, por sermos respeitados. E, infelizmente, eu desconheço um professor, um servidor que possa trabalhar em uma única escola para ter uma vida digna. Nós temos, a maioria de nós estamos trabalhando em duas escolas, tendo outras atividades para cumprimentar renda. Quando nós pensamos em uma fusão, nós estamos pensando que nós teremos problemas verdadeiros com escolhas de turmas, escolhas de cargos, o que pode ser para alguns que talvez não estejam na carreira de educação, uma coisa insignificante, mas para nós que estamos ali é uma coisa muito importante. A aposentadoria no Estado também é uma batalha. Se a nossa escola muda de nome, nós sabemos que isso também vai se tornar uma batalha para os professores que precisaram se aposentar, para aqueles que já passaram pela escola, tudo isso são problemas reais que estão batendo a nossa porta. Nós não estamos aqui reclamando da proposta de que haja a construção de um prédio, nós exigimos na verdade que haja melhorias na educação, melhorias em prédio, isso é excelente para nós, mas o que nós estamos reivindicando é que nós sejamos tratados com respeito no sentido de que decisões que mudam tanto a nossa vida sejam nos comunicados, que sejamos convocados para participar e estejamos pensando, sendo colaboradores da escrita desses projetos, mas que nós não sejamos surpreendidos com a visita técnica de uma empresa para a medição da construção de um prédio que nós nem sequer sabíamos que havia que está sendo discutida aprovada sem o nosso consentimento. Então, a nossa fala aqui é para que as autoridades elas percebam a vida dos professores, dos profissionais, dos servidores, de todos que compõem essa escola e que nós sejamos consultados, chamados para o diálogo e que as nossas angústias elas sejam pautadas também porque nós queremos isso, um pouco de consideração, já que nós estaremos nesse novo prédio, já que nós estaremos ali diariamente lutando pela educação. É essa a minha frase, muito obrigada. Agradeço muito, Cátia, sua presença e participação. Consulto-se a Ana Cristina de Abreu, que é professora de Educação Física da Escola Desembargador Rodrigues Campos está conosco e pode trazer aí sua opinião. Eu vou passar então para as considerações da nossa superintendente regional de ensino da Metropolitana B, Cátia e Liane Alves, agradecendo-a por ter ficado durante todo esse tempo, fazendo a escuta conosco. Eu verifiquei aqui, gente, todos que foram convidados e convidadas que estão presentes falaram. Se eu tiver cometido algum equívoco, vocês me alertem aqui no chat, mas acho que nós já ouvimos todos os convidados. Vou passar para a Cátia e depois faço os encaminhamentos finais desse nosso debate, tá bem? Cátia, obrigada pela presença. Com a senhora a palavra para as suas considerações. Obrigada, deputada. A senhora me ouve? Sim. Então, tá. Boa tarde, né? Vou cumprimentar a deputada Beatriz em nome de todos os deputados que acompanham a mesa. Boa tarde para todos os presentes nessa audiência pública, gestores escolares, professores, servidores, alunos, pais ou responsáveis dos alunos. Deputada, vou iniciar a minha fala agradecendo o convite. Eu recebi convite para participar dessa audiência pública ontem no final da tarde e muito me surpreendeu, né? Porque nós temos dentro da Metropolitana B um diálogo aberto com os dois diretores, né? Que aqui se manifestaram, tanto a diretora Sônia quanto o diretor Virgílio. Todas as vezes em que fui procurada, né? Sempre os atendi remotamente pelo celular, então eu fiquei surpreendida, né? Da escola ter feito essa manifestação para uma audiência pública e que bom que a senhora me convidou, né? Para que eu pudesse acompanhar, ouvir o diálogo, né? E eu agradeço também por ter ficado, né? Por último na fala para ter a oportunidade de ouvir todos os posicionamentos aqui apresentados. E aí eu gostaria de iniciar a minha fala com o seguinte, né? Quando eu assumi a superintendência em 2019, eu fiquei sabendo, né? Desta proposta, da construção de uma nova escola, procurei a Secretaria de Estado de Educação para me interar sobre o assunto, fiquei sabendo na ocasião, por intermédio, da diretora Sônia, porque ela tem, a escola Alberto Del Pino funciona em um prédio alugado. Então, como foi relatado aqui pela professora Sônia, diretora da escola de Estado Alberto Del Pino, o prédio original da Alberto Del Pino, ele foi demolido, ela continua pagando, né? Os impostos prediais do terreno, a deputada Laura Serrana até falou da questão do muro do terreno, e a Alberto Del Pino hoje fica em um prédio alocado. então nós temos uma seguinte situação, né? Uma escola, né? Essa foi a situação que eu me deparei, né? E que já vem há mais de cinco, seis anos, a demolição do Alberto Del Pino tem dez anos, né? E essa proposta de construção de uma nova escola tem cinco anos. Hoje, Alberto Del Pino está em um prédio locado e que não oferece as melhores condições, né? Educacionais por ser um prédio que a princípio foi feito para atender alunos do ensino fundamental e não do médio. Então, hoje, no nosso cenário, né? Nós temos uma escola que não está devidamente acomodada, alocada, não por desleixo da diretora, e sim por falta de opção de locação de um espaço melhor para a escola ficar. E temos também a escola desembargador Rodrigues Campos, que hoje ocupa uma área, como foi dito, a escola, ela está conservada, tá? Embora a última reforma que a escola teve foi em 2008. Então, há mais de uma década atrás, não tem possibilidades de crescimento porque ela já ocupa o terreno onde ela se encontra, né? Então, a escola que o terreno é pequeno para o porte da escola. São duas escolas que a desembargador Rodrigues Campos atende hoje mil e cem alunos e Alberto Del Pino 494. Então, nós temos, né? Um alunado robusto somando essas duas escolas. Bom, a partir, né? Dessa, desses fatos, né? Que foram relatados, nós vêm fazendo um acompanhamento pela Secretaria de Estado de Educação. Essa foi uma proposta que já há mais de cinco anos foi encaminhada para o DR da construção de uma nova escola, né? Sendo honesta com a senhora, eu não vou saber dizer de quem foi a ideia dessa construção de um prédio, mas eu imagino que, tecnicamente, por os dois terrenos das duas escolas serem um do lado do outro, na época, pensaram que seria melhor. Em vez de construir duas escolas pequenas, né? Manter a desembargador que não tem possibilidade de crescimento e construir a Alberta Del Pino no terreno que ela tem disponível, nós teríamos duas escolas, né? De porte, médio, e que atendem exclusivamente os anos do ensino fundamental. Então, eles atendem o mesmo público e o mesmo alunado. Então, imagino que essa deve ter sido a consideração que foi feita na época, há cinco anos atrás dessa proposta da construção desse prédio. e sim um prédio maior e que oferecesse o que hoje as duas escolas não conseguem oferecer, né? Como laboratórios, estacionamento para os professores, quadra coberta com vestiário, enfim, uma melhor infraestrutura, né? Que já foi pontuada aqui pela deputada Laura Serrano, mas é somente para poder reforçar. Entendemos também da dificuldade, né? Porque nós estamos tratando de duas escolas que foram criadas em 1975, né? Então, são duas escolas tradicionais, duas escolas que têm aí um longo histórico e que, claro, a sua comunidade tem o seu apreço, cada um pela sua escola. Como a senhora bem posicionou aqui, nós não estamos para poder defender, né? Uma escola ou outra escola em detrimento de uma da outra, e sim para buscar uma melhor alternativa. Como o encaminhamento da minha fala eu já posiciono, que eu já entrei em contato com a Secretaria de Estado de Educação, nós vamos agendar uma reunião com os dois diretores e com o representante do DR para, inclusive, minimizar esse desconforto que foi passado aqui pelas professoras e pelo diretor Virgílio, né? De ter pessoas indo até a escola que não tinham sido com o horário agendado. Então, isso é uma situação que eu acredito que causa o desconforto não só nele, mas nos professores e lá na comunidade e que a gente, claro, nós vamos procurar minimizar essa situação. Acredito eu, se tivesse sido procurada em vez da audiência pública, a gente já teria conseguido caminhar nesse sentido aí, mas enfim, que bom que ela aconteceu para que a gente possa tomar esses encaminhamentos, tá? Então, as coisas que eu, os pontos, né, que eu gostaria, né, de perpassar aqui, atentando aí para os fatos, é que nós temos uma escola que a gente precisa resolver a situação dela aqui, a Roberta Pino, que ela não pode ficar mudando de um endereço para outro ou ficar sem uma destinação própria, sendo que ela tem um terreno, né, então se a escola tem esse terreno, e temos a outra escola que não tem possibilidades de crescimento, quando eu falo crescimento, na infraestrutura, né, haja vista toda a estrutura da construção e o terreno que ela tem disponível para isso, tá? E temos essa proposta que é a proposta da construção de uma nova escola, né, que está aí há cinco anos atrás, mas que a gente precisa dar uma destinação, haja vista que uma vez que o processo começa, né, ele tem, ele tende a caminhar, tá? Essas são as considerações que eu gostaria de passar, reforçando, um argumento que foi posicionado aqui é que a nova escola, né, o novo prédio, ele tem 20 salas, né, 20 salas é uma escola bem robusta, né, então, hoje, somando, e a perda que os diretores enunciaram aqui, somando as duas escolas, hoje, eles têm 26 salas e o prédio novo teria 20, mas, aí eu saliento que na escola estadual Alberto Del Pino face ao local onde ela se encontra hoje, as salas são salas pequenas, com no máximo 17 a 20 alunos por sala, por ser, né, uma escola que não foi feita para estudantes do ensino médio, né, o espaço não está devidamente adequado para as necessidades educacionais dos estudantes da escola estadual Alberto Del Pino, então, por isso é que ela tem mais salas, porque as salas são menores, né, considerando uma escola com um padrão modelo, já com a possibilidade das salas serem salas mais arejadas, maiores, mais claras, né, já pensando na acessibilidade e todo o outro conforto para, não só para os estudantes, como para os servidores que lá trabalham, esse é um desafio que nós temos pela frente, mas me coloco aí à disposição, inclusive para acompanhá-la na visita à escola, caso a senhora queira, né, a minha companhia, para a gente fazer uma escuta ativa lá com a comunidade, mais próxima da comunidade. Assim, eu encerro a minha fala e agradeço a minha participação. Obrigada e boa tarde a todos. Obrigada, Kátia, pela presença, pela contribuição. Na verdade, então, agora eu vou fazer o encaminhamento, acho que o melhor encaminhamento é da Comissão de Educação realizar uma visita à escola, de modo que nós possamos ouvir mães, pais, estudantes. O modelo da audiência, ele é importante, mas também tem algumas limitações, né, gente? É preciso ter uma condição de se conectar, participar de uma sala virtual e as pessoas não são obrigadas a ter essa condição. Se a gente olhar aqui para a sala com várias professoras, trabalhadoras em educação, o Estado não deu um centavo de auxílio para os profissionais da educação se reorganizarem para o atendimento remoto durante essa pandemia. Ninguém é obrigado a ter um iPhone, ninguém é obrigado a ter o melhor pacote de internet, porque, me desculpem, me permitam a franqueza, o salário de uma professora da rede estadual não dá condições, inclusive, para ter tudo isso que eu acabei de mencionar, lamentavelmente. Embora a gente esteja numa luta nacional para o reconhecimento disso e, consequentemente, um auxílio financeiro dos profissionais da educação e para os estudantes. Nós também fizemos muito essa discussão de que os estudantes tinham que ter auxílio, a casa não pode optar entre ter um pacote de internet e comprar o gás de cozinha, mas essa é a realidade dos nossos estudantes. E vai, claro, comprar o gás de cozinha, porque as pessoas precisam se alimentar em detrimento de comprar um celular e o Estado deveria ter cuidado dessa situação de vulnerabilidade das famílias mineiras, incluindo aí os nossos estudantes. Então, nós vamos fazer a visita pela comissão, repito o meu posicionamento, é em defesa da escola, eu acho que, e de todas as escolas estaduais. A gente precisa nos questionar se modelos padrões atendem às necessidades das comunidades escolares. As comunidades não são iguais, as comunidades têm as suas especificidades, peculiaridades, as suas histórias de constituição, têm a sua dinâmica de condições sociais e econômicas, e, portanto, elas precisam ser respeitadas nessa condição, do que elas são. E, portanto, eu tenho sempre muito temor de modelos padrões, porque o padrão é algo que vem pré-determinado e não vem construído com as pessoas. Então, eu deixo essa reflexão, Kátia, sempre, porque nós, que somos da educação, sabemos o dia a dia, da escola, a necessidade, a realidade, e, portanto, eu já deixo esse alerta. Mas, enfim, o que eu acho que a gente tem que respeitar o que a comunidade escolar quer. Então, eu agradeço muito ter sido provocada enquanto Comissão de Educação, mesmo, Kátia, parabenizando-a pelo trabalho, pelo diálogo como gestora, mesmo você tendo essa postura importante, todos têm também o direito, ao mesmo tempo, de procurar a Comissão de Educação. Até porque a gente tem organizado o trabalho parlamentar pela escuta, pela visibilidade dos problemas e das boas iniciativas e boas práticas. Então, é também um trabalho nosso fazer essa escuta como nós fizemos aqui. Então, quero agradecer a todos que procuraram a Comissão de Educação para que nós pudéssemos dar o pontapé inicial desse diálogo à próxima etapa. eu já apresentei o requerimento para que a gente faça visita à comunidade com este objetivo da escuta sobre a fusão. Então, a gente vai ter a oportunidade de conhecer as condições da escola, conhecer o que pensa a comunidade e, claro, que a superintendente será convidada a estar conosco para continuar esse processo de escuta. E vou reforçar. Meu trabalho parlamentar ele se baseia na escuta e na definição coletiva. E acho que isso tem que guiar toda a política pública em qualquer área. Nada imposto, em nenhum lugar dá certo, mas a educação dá menos certo ainda. Então, quero agradecer o Virgílio Alfredo, diretor da escola Desembarcador Rodrigues Campos, Edna Mar das Dores, professora de Química e representando o colegiado, a Ana Cláudia, vice-diretora, o Ítalo Arthur, o aluno da escola, Nádia Vieira Furtado, vice-diretora, todos da Escola Estadual Desembarcador Rodrigues Campos, a Sônia de Jesus, diretora da Escola Estadual Alberto Del Pino, a Juliana da Silva, vice-diretora da Escola Estadual Desembarcador Rodrigues Campos, a Ana Luísa, que é aluna da escola, a Clare, que é professora da escola, a Cátia Cristina, também professora da escola, a Ana Paula, mãe de aluno, a Cátia, mãe de aluno, que estiveram conosco, e a Cátia Liliane Alves, Canguçu, diretora da Superintendência Regional de Ensino, SRE Metropolitana B, da Secretaria de Estado da Educação. Nosso encaminhamento está feito para que a gente continue esse diálogo, fazendo a visita à escola estadual, enquanto Comissão de Educação. agradecendo a todos que estiveram conosco, que nos acompanharam, que contribuíram, o debate no chat foi sendo feito no decorrer das discussões da nossa audiência pública. A gente tem o posicionamento da Érica de Belo Horizonte. A Érica diz o seguinte, Bom dia, gostaria que fosse esclarecido todos os pontos de como acontecerá a fusão das escolas Rodrigues Campos e Alberto Del Pino. A escola Rodrigues Campos anseia pela reforma, mas que cada escola permaneça com sua história e tenha um prédio próprio. A comunidade só quer transparência no processo. As duas escolas merecem uma sede própria. As duas escolas precisam ser respeitadas. Morgana é de Belo Horizonte. A fusão das escolas irá interferir tanto no quantitativo de pessoas quanto no quantitativo de oferta de vagas para os estudantes, visto que acontecerá a redução de salas disponíveis. Não está claro como será esse processo de transição e adaptação para ambas as escolas, a que atualmente está no terreno e a outra que encontra-se distante em espaço alugar. Gostaria de esclarecimentos de como irá acontecer esse processo para os profissionais e estudantes, quais os critérios serão utilizados. Outra questão, ambas as escolas não podem perder a identidade. A fusão nos termos atuais implicaria na extinção do nome das duas instituições. A escola da comunidade estadual desrebargada Rodrigues Campos anseia pela expansão e pela melhoria da estrutura para ofertar o ensino de melhor qualidade. A leca de Belo Horizonte. Estamos muito apreensivos com esta fusão, pois o número de salas que vai contemplar a obra não absorve todos os servidores que trabalham na escola Rodrigues Campos e Alberto Delpino. O projeto foi elaborado excluindo totalmente os servidores da escola estadual Rodrigues Campos. pedimos tão somente o ajuste no número de salas para que nenhum servidor seja prejudicado. O ideal seria que cada escola passar por reforma, cada qual em seu endereço atual, para atender as comunidades às quais atendem sem prejudicar os servidores. Esse projeto foi elaborado unilateralmente, o que é inadmissível, e a democracia. Tiago de Belo Horizonte. A fusão das escolas levará a uma menor oferta de vagas, pois exudirá o número de turmas. O ideal é a ampliação da escola estadual desembargador Rodrigues Campos, sem a fusão. Reginaldo Alves. Lamentável a falta de diálogo do governo de Minas com a comunidade escolar. Um desrespeito à história e tradição da escola estadual Rodrigues Campos no Barreiro. As escolas envolvidas e toda a comunidade escolar merecem respeito. O Iura, de Belo Horizonte. Essa situação não é desconfortável somente para a escola estadual desembargador Rodrigues Campos, mas também para a escola estadual Alberto Delpino. Acredito que o que uma escola tem de mais importante é sua identidade. E a sua fusão e a fusão das escolas é acabar com a identidade com a identidade de ambas. A escola estadual Alberto Delpino já retirada arbitrariamente do seu local. Por isso, precisamos, sim, saber o que realmente a superintendência espera com essa fusão. Concordo com muitos pontos. Vou começar de novo. Concordo em muitos pontos com a diretora Sônia, mas a situação dos servidores fica totalmente instável, pois dificilmente teremos público para atender todos os professores efetivos em duas escolas. Luciana, de Belo Horizonte. Bom dia, comunidade escolar e representantes da mesa parlamentar. Em virtude da situação em que se encontra a escola estadual do desembargador Rodrigues Campos, não concordo com a fusão, por se tratar de uma escola tradicional e referência no barreiro. O espaço da escola é pequeno e não atende a comunidade em um todo. Hashtag respeito. Acho que eu li todas as participações em relação à nossa audiência. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece à presença de todos, convida todos que puderem a se manifestar nesse dia 18 de agosto, que é um dia nacional de luta contra a PEC 32 e é também um dia de denúncia das políticas do governo federal. Então, aqui em Belo Horizonte, a partir das 17 horas, na Praça Afonso Arenos, nós teremos a nossa manifestação contra a PEC 32 e pelo Fora Bolsonaro. determina a lavratura da ata, mais uma vez, agradece a presença de todos que estiveram conosco nessa audiência e encerra os trabalhos. do Fora Bolsonaro. do Fora Bolsonaro. Amém.